Oi todo mundo! Vídeo seguinte, Vingadores Ultimato está estreando dia 25 de abril e eu trouxe esse vídeo aqui pra gente poder se preparar pra este grande evento, evento do ano, do século! Na verdade, pelo menos, é um evento da década mesmo, porque a Marvel se preparou todos esses anos justamente pra Vingadores Ultimato. E aí muita gente se pergunta, né, o que eu devo assistir pra me preparar? Muita gente, por exemplo, não acompanhou esses 10 anos na Marvel, não assistiu todos os filmes, então ficam meio assim, ah, eu não sei o que eu assisti, não sei como é, não sei a ordem cronológica. Então calma, que neste vídeo você vai saber, titi por tintim, quais são os vídeos, a ordem cronológica dos vídeos. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. E seguinte, durante esses 10 anos no Universo Compartilhado da Marvel, a gente pôde conhecer, né, a história de vários heróis. Nós tivemos vários filmes introduzindo muitos heróis, alguns que nem todo mundo conheciam, outros que todo mundo conheciam de uma forma diferente. Mas enfim, cronologicamente, tudo começa em Capitão América, o primeiro Vingador. E sim, você não entendeu errado, né, a Marvel começa os filmes com o primeiro Iron Man, né, se você contar com o Hulk que vem antes, mas enfim, já no Universo Compartilhado a gente começa com Iron Man. Mas como eu falei, aqui eu vou falar dos filmes na ordem cronológica. Então, cronologicamente, tudo começa com o primeiro Vingador, o Capitão América. O filme é um filme de origem, a gente conhece o Steve Rogers antes de Capitão América, né, e depois lá do experimento ele vira Capitão América. Então, é um filme interessante pra você assistir, se você não assistiu nenhum filme aí do Universo da Marvel e quer assistir Vingadores Ultimato, pelo amor de Deus, você tem que conhecer Capitão América. Depois de Capitão América, cronologicamente, a gente tem Capitã Marvel, que estreou recentemente, né, nos filmes da Marvel, mas cronologicamente, depois de Capitão América, a gente tem a Capitã Marvel, que também é uma história de origem, a gente vai conhecer a personagem, né, vai ver pela primeira vez aí, entender junto com ela, porque também no filme ela também não sabe direito quem ela é. Então, a gente vai conhecer e entender junto com ela quem é a Capitã Marvel. Um dos personagens mais poderosos da Marvel e vai ter um papel importante, provavelmente, em Ultimato. Depois você assiste Iron Man 1 e 2. O Iron Man 1 foi o primeiro filme aí que deu início, né, a todo o MCU, mas aqui, cronologicamente, você assiste o primeiro e depois o segundo. Também é uma história de origem, também você vai ser apresentado aí ao Iron Man, que é um dos Vingadores, um dos mais importantes Vingadores e um dos mais importantes, né, deste universo nesses 10 anos. Daí depois você assiste Thor, que além de ser um filme de origem, você vai conhecer o personagem, você também conhece o Loki, que é o irmão de Thor e é uma figura importante, principalmente, né, em Vingadores e também já no ano passado que teve Guerra Infinita e provavelmente vai aparecer também em Ultimato. Muita gente não considera Hulk, né, o filme do Hulk, uma peça importante para o universo compartilhado da Marvel. E o filme do Hulk, ele cronologicamente vem depois do Thor. Eu também acho importante você assistir, afinal de contas, também é origem de personagem. Eu acho que tanto o Hulk como o Thor, como o Iron Man, Capitão América, é importante vocês assistirem, principalmente pra vocês se familiarizarem com os personagens, entender aí o conceito dos personagens, pra quando chegar no próximo filme, que é Os Vingadores, vocês meio que já entenderam ali o processo, né, meio que já saber quem é quem, pelo menos, tem uma base. Esse filme dos Vingadores também conta com o Loki sendo um dos vilões principais, então tá vendo que é importante você assistir aí o filme de origem, né, o Thor lá, porque você já entende quem é aquele Loki ali, aquele maluco que está ali querendo acabar com a Terra. Outro filme que também nem todo mundo gosta muito é O Homem de Ferro 3, muita gente também desconsidera ele da lista. Eu não acho tão importante, tá, você assistir, já que você já assistiu o primeiro e o segundo, então você já sabe mais ou menos quem é o personagem e tal, mas, né, cronologicamente ele vem depois de Vingadores. Depois nós temos o Capitão América, o Soldado Invernal, que pra mim é um dos melhores Capitão América, e as melhores cenas de ação estão nesse filme. Você, além de continuar, né, conhecendo o Steve Rogers como Capitão, você também passa a conhecer melhor o Bucky, que é o melhor amigo dele, e que você também conhece na história de origem do Capitão. Então, assim, é um filme muito importante e muito legal também, um dos meus faves aí, então já coloca na lista. Depois, cronologicamente, nós temos Thor, Mundo Sombrio, e, gente, eu tenho minhas ressalvas sobre esse filme, tá, mas eu ainda acho que você deve assistir, porque você continua também aí conhecendo o universo de Thor, principalmente até pra Thor Ragnarok e pra Os Vingadores também, tá, você vai se familiarizando melhor com Thor. Daí depois nós temos Os Guardiões da Galáxia, que é, tipo, essencial pra vocês assistirem, é muito importante vocês assistirem. Além de ser um filme muito divertido, os personagens são super cativantes, as cenas são de ação, são bem legais, e também é uma história de origem, então é importante vocês assistirem pra conhecer os personagens, e são super importantes pra esse final aí de universo estendido desses 10 anos da máfia, então, sério, assiste. Depois nós temos Vingadores, era de Ultron, o segundo filme dos Vingadores, né, deles se reunindo novamente, e depois nós temos o Homem-Formiga, que é também um filme de origem, e eu acho super importante vocês assistirem, até porque, né, neste último filme, o Ultimato, o Vingadores Ultimato, provavelmente o Homem-Formiga também vai ser peça importante no filme, então, pelo menos esse filme você assiste, porque você vai conhecer o personagem, muita gente tem um preconceito com o Homem-Formiga, é uma mão de formiga, velho. Daí depois nós temos Os Guardiões da Galáxia 2, muita gente pode pular esse filme, já que já conhece os personagens, eu não pularia, porque acho que eu criei um afeto maior pelos personagens, conhecendo mais eles, através do Guardiões da Galáxia 2, então, eu não pularia se fosse assim. Depois nós temos Capitão América Guerra Civil, que é um dos meus filmes favoritos também, eu sempre digo que os meus filmes favoritos do Capitão América, mas é porque eu amo Capitão América, é um dos meus personagens favoritos, esse Capitão América Guerra Civil é praticamente um filme dos Vingadores, porque tem vários heróis juntos, e a gente também é apresentado ao Homem-Aranha, dentro do universo compartilhado da Marvel, então, é um filme bem importante pra vocês assistirem. É a primeira vez também que a gente tem o Homem-Formiga junto aí, dos Vingadores, então, é, pô, gente, é muito importante assistir esse filme. Depois nós temos Doutor Estranho, que é um filme de origem também, e meu Deus do céu, muito, muito importante que vocês assistam, o Doutor Estranho, porque ele é peça fundamental aí em Guerra Infinita, provavelmente também vai ser em Ultimato, e é nesse filme que você conhece ele, né, então você vai pro cinema assistir um negócio, calar sem saber quem são os personagens, assiste Doutor Estranho, pelo amor de Deus. Depois nós temos mais um filme de origem, que é o Pantera Negra, que também é super, assim, é importantíssimo, mesmo que em Guerra Civil a gente tenha conhecido, né, o Pantera Negra, aqui a gente tem a história de origem mesmo, não saber mesmo de onde vem, como é que faz, como é que não faz, conhece Wakanda, que é muito importante em Guerra Infinita, então, assista. Depois a gente tem mais um filme de origem, que é o Homem-Aranha, né, o De Volta ao Lá, a gente conhece o Homem-Aranha do Tom Holland, é um filme muito importante, não só por ser meio de origem, mas também pra vocês entenderem a relação dele com o Tony Stark, né, o MCU criou muito essa relação entre os dois, então, às vezes se vai assistir Guerra Infinita e o Ultimato e você meio que não entende, assim, por que a relação deles é importante. Então, nesse filme a gente começa a entender melhor a relação dos dois. Depois de Homem-Aranha, a gente tem Thor Ragnarok e depois nós temos Homem-Formiga e Vespa, que são dois filmes, ó, Thor Ragnarok e Homem-Formiga e Vespa são dois filmes sensacionais, Thor Ragnarok é bem importante vocês assistirem, principalmente pra vocês entenderem melhor o novo Thor, né, porque o Thor nos dois primeiros filmes ele não é tão escachado, não é tão engraçado, nesse ele tá bem porra louca e é essa vibe que ele tá, assim, né, em Guerra Infinita, pelo menos nas partes que dá pra ele ser engraçado, que deve ser também como ele estará em Ultimato. Então é muito importante assistir Thor Ragnarok e é muito importante assistir Homem-Formiga e Vespa porque Homem-Formiga e Vespa, ele fala muito sobre o universo quântico, que é algo que provavelmente também teremos em Ultimato. Daí agora você pode tranquilamente assistir Guerra Infinita, né, e ver todos os personagens e saber, ó, eu conheço aquele ali daquele filme, eu conheço aquele cara daquele outro filme, sem problemas. E dia 25 agora de abril, assistir Vingadores Ultimatos, gente, ó o hype tá lá em cima, todo mundo comenta sobre isso, os ingressos tudo esgotado, todo lugar falando disso, você vê até Coca-Cola, colocou os personagens na latinha, inclusive eu não achei nenhum ainda, estou frustrado com isso, preciso. Então assim, sério, hype lá em cima. Mas aí você deve estar se perguntando, Luiz, são muitos filmes. Se você pudesse dizer assim, ah, assista só um ou outro aí, pra pelo menos, dá pra assistir Guerra Infinita e Ultimato. eu diria o seguinte, preze pelo menos os filmes de origem. Então, Iron Man, Capitão América, Thor, Hulk, gente, sério, não é piada, Hulk, pelo amor de Deus, assista. Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem-Formiga, Guardiões da Galáxica, pelo menos o primeiro filme de cada um. Sério, é muito importante pra vocês entenderem a origem do personagem, saber quem são, e aí você vai assistir Os Vingadores tranquilamente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, comentem embaixo se você já assistiu todo esse filme, se falta algum pra assistir, qual é o favorito de vocês, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Tchau, vô.